8 de agosto é dia de comemorar o aniversário desse dia Calma que ele tá rezando Acerta Zé Vamos O bigode Porra Zé Rafael Vai tomar no cu caralho Atenção velho Atenção porra Atenção que não pode É bola nossa tá ligado Não importa dar de graça pros caras velho Porra volta com a gente velho Caralho mano Vai tomar no cu caralho Porra Gol caralho Caralho Gol caralho Vamos porra Luiz Adriano da sorte caralho Vamos caralho Vamos Rony Vamos Rony Vamos se manda Se manda Vamos Vamos matar esses gambá Vamos matar esses gambá Vamos Luiz Vamos Luiz Todo mundo de pé Compreendo o jogo Pensamento feito O jogo dominou Ah não 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 Caralho Não Vai tomar no cu Ah batata mano Não Não Gustavo Não Gustavo Não Mano Vai tomar no cu Vai tomar no cu Caralho Porra Ah mano Você tá de sacanagem com a minha cara velho Ah você tá de sacanagem com a minha cara Irmão Você tá de sacanagem com a minha cara Irmão Vai tomar no cu Porra Caralho Vai tomar no cu Caralho Burro Filho da puta Vai se fuder caralho Porra Cinco segundos Caralho Vai tomar no cu Porra 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 Caralho 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 Que pião porra Que pião porra Acabou Caralho Vamos Caralho Caralho Caralho